E aí meus queridos, tranquilo? Aqui quem fala é Merock, não se assustem, esse vídeo aqui não vai ser sem câmera É só esse início aqui que eu esqueci de incluir ali na gravação, mas não tem problema Eu vou gravar aqui separadamente pra vocês não ficarem sem essa informação que é muito importante, tá bom? O resto da explicação foi retirada da minha live com cortes dinâmicos aí pra vocês ficarem mais atentos nas coisas mais importantes Então vamos lá, o que eu esqueci foi só um tópico muito importante que foi travar retrato, tá? E muda muito a gameplay, essa por configuração padrão vem desligado Só que de verdade recomendo fortemente vocês utilizarem exibição fixa e eu vou explicar o porquê O que é o travar retrato? Travar retrato é basicamente quando aparecem esses iconezinhos dos inimigos Próximo das suas habilidades, então quando você clica em um desses ícones você trava a mira nele Todas as suas habilidades, skillshots ou até target vão direcionadas pra esse inimigo, certo? Então qual a diferença da exibição prioritária e da exibição fixa? A exibição prioritária vai mudando de acordo com a posição do inimigo Então, por exemplo, na imagem à esquerda, como a N tá mais próxima do Gary e ela aparece em primeiro E a VN tá um pouquinho mais longe, ela aparece em segundo e o TF tá em terceiro Se a N for pra trás da VN, a VN vai pra primeiro e a N vai pro segundo Então é uma parada que vai mudando de acordo com a posição do inimigo Eu acho isso um pouco ruim, eu prefiro me adaptar com o fixo Que eu sei que a VN, por exemplo, sempre vai ficar naquela partezinha ali Tá? Foi mal, hein, moça? Por ter recusado Mas então, aí fica muito mais tranquilo de vocês entenderem essa parada Então pra mim, eu recomendo fortemente a exibição fixa Caso você não utilize, use imediatamente que faz uma diferença tremenda na gameplay Então agora bora pra continuação aí na explicação da live Tá, vamos lá Isso daqui me perguntam muito, tá ligado? Eu vou explicar aqui pra vocês cada um como é que funciona Vida baixa absoluta Ao tocar na tela para conjurar habilidades ou atacar o campeão com menor quantidade de vida ao alcance será priorizado Ou seja Tem um cara com mil de vida Certo? E tem um outro cara com cem de vida Quando você deixa vida baixa absoluta, vai focar no que tá com cem de vida Então, eu gosto de vida baixa absoluta Só que a vida baixa em porcentagem, eu acho meio troll Porque é aquilo que eu falei pra vocês, tipo 10% da vida de um tanque Talvez seja, tipo, 30% da vida de um squish, tá ligado? Só que pelo fato do cara tá com 10% de vida Tu vai focar o 10% de vida Então não necessariamente um cara que tá com 10% de vida, tu mata fácil Tá, beleza Eu uso isso daqui em vida absoluta baixa Força a continuação de ataque Força a continuação de ataque Eu acho isso daqui muito ruim Ao tocar ou mirar um ataque, seu campeão é forçado a seguir brevemente o alvo escolhido Caso este esteja fora do alcance, ignora a direção e encontra o analógico de movimento Basicamente, se tu clica no ataque, o maluco vai seguindo, mano Eu acho bem ruim Prioridade de alvos de efeitos em aliados Muda o padrão ou usar habilidade de tipo suporte O que isso aqui significa? Quando... Eu não sei como é o padrão Mas sempre sim Eu acho bem bom Porque basicamente é... Eu tô de luluzinha Eu vou lá... Coloco... Ativo o escudo Sem estar mirando em ninguém Vai em mim Tá ligado? Vai em mim Porém... Eu não sei aí Os main suporte podem falar melhor Eu quase não jogo com esses campeões utilities Eu coloco sempre em si Só que talvez o cara que manda mais de suporte aí pode... Vida baixa... O cara gosta de mirar nele ali, tá ligado? É mais fácil Aí tem a vida baixa em porcentagem Tem a vida baixa absoluta Que é aquilo que eu já expliquei pra vocês Então vai com vocês É basicamente o tap da skill Quando tu clica numa skill sem estar mirando em ninguém Botões de ações Tipo de analógico de movimento Bom, aqui eu deixo o padrão Tá? Forma de cancelar ações é padrão também Mas aí tu pode colocar alternativo Eu não sei se alguém usa alternativo Eu acho o padrão melhor Eu sempre gosto de... De jogar pra onde tá Apesar de que o padrão ele tem algumas limitações Caso tu não tenha uma movimentação de câmera boa em alguns ângulos Centro de botões bloqueados Eu deixo desligado Porque... Assim... Quando tá desligado Tu pode ter mais a chance de misclick Só que caso tu não tenha uma precisão tão boa Então aí... Isso daqui é... É daorinha Pemfrito Movimentação de mira Eu não sei qual é o padrão Eu acho que é ligado Altura da câmera Tá sugerida É padrão Minicâmera de habilidade Isso daqui, cara Eu tô pensando em tirar Mas eu não sei se é ruim Eu vou tirar e vou testar Qual a parada disso daqui? Eu acertei a primeira esquina do licinho O cara foi pra puta que pariu lá Ou simplesmente eu saí de... Parei de ver ele Fica... Essa camerazinha ali, né? Que tu consegue enxergar Só que eu não... Eu meio que... Acho isso meio ruim Porque tampa um campo de visão Muito importante Em alguns momentos Tá ligado? Tu consegue fazer Esse quadradinho subir Quando tu clicar nele Só que aí, pô Clicar nele nesses momentos É um pouco chato Então eu vou testar sem por enquanto Mas eu deixava geralmente ativado Só diminuir É uma opção diminuir, hein? Lançou uma calboa, hein? Mas eu vou testar sem primeiro Acho que é melhor clicar nele Do que arrastar na câmera? Acho que não Porque, tipo assim Qual é a parada? Ele mostra especificamente A área que tu acertou skill E não necessariamente A tua decisão vai ser com base Na vida do cara só São várias outras paradas Que vão interferir E eu já tô utilizando A falta da movimentação da câmera Talvez eu me arrependa E depois eu volte pra diminuir Porque eu achei uma calma muito boa Talvez, mas eu vou testar Cara, a câmera semifixa é ligada Esse daqui é o olhinho Que tu muda o ângulo de visão Extensão de câmera Ao morrer ou assistir Tá Natural se movimenta Na direção em que você arrasta E se movimenta Na direção oposta Invertida Cara, eu não sei se tem algum maluco Que fica utilizando Essas opções invertidas Por que? Por que tem esse natural invertida? Qual a situação que o cara vai utilizar? Inverter, tá ligado? Eu acho tão estranho Tá Esse trajeto automático Do minimapa É uma opção Que ela geralmente Fica ligado Essa opção aqui, mano É basicamente Tu clicar no minimapa E tu andar pra onde tu clicar Então o cara clica Na torre do mídio ali A T1 E ele vai andando pra lá Independente de onde ele tá Isso daqui Presta atenção Presta atenção Parece ser boa Mas na minha concepção É bait Tá Parece ser boa Mas pra mim é bait Eu acho que não é boa Principalmente pra quem é jungler Sup Enfim Qualquer pessoa tem que ter o costume De olhar o mapa Por que? Quando tu tem essa opção ligado Tu não consegue segurar E arrastar no mapa De maneira fluida Fica travosa Saca? Fica muito travosa Muito, muito mesmo Então eu acho meio bait Isso daqui Tem que criar o costume De ficar utilizando o minimapa Tá ligado? Ficar olhando Seja com o seu polegar Ou seu indicador Esquerdo Seja logo que tu usa aí, mano Tu tem que Criar o costume De ficar olhando o minimapa Isso daqui Ele atrapalha muito Por isso que o meu é desligado Em consideração rápida De ataques fortalecidos Isso daqui, cara Eu já testei Eu achei uma merda Mas O bode usa Ele fala que ele é muito bom Quando a opção estiver ativada Conjura uma habilidade Que fortalece Seu ataque Fará com que você Realize um ataque básico Como assim? Tu usa A primeira Tipo assim Vamos lá Tu tá de Renga A primeira habilidade do Renga Fica Fortalecido O ataque, certo? Então é isso Que ele tá falando Fortalecimento de ataque Quando tu usa Quando tu usa a primeira Hit Primeira do Renga Dependendo Se tu não tiver O alvo locado Tu vai ter que usar Hit Primeira E pra bater no cara Com a primeira habilidade Tu vai ter que dar um ataque básico Não sei se isso acontece Com vocês Mas tem vezes Que tu vai ter que fazer isso Se tu não tiver o alvo locado Eu tiver muitas opções Assim Com essa opção aqui Ele vai utilizar A primeira Automaticamente Vai seguindo o carinha Lá pra usar Eu acho isso aqui Horrível pros bonecos Que eu jogo Eu não gostei nem um pouco Pulo do gato total O Renga Ele não tem essa primeira Que ativa Então o cara vai atacar Quando tu usou Ele vai pular E eu ganho ali, mano Eu comecei a jogar Com isso aqui Com o Renga Eu tava E apertava a primeira habilidade Do nada Eu pulava nos malucos, mano Quando eu não queria Tá ligado? Mas é óbvio É costume É treino Eu só não Eu preferi não me acostumar Mas vai que alguém Gosta disso daí E até facilita um pouco Ó, tá vendo? Vou deslizar Só 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 tô dando um clique Pera aí Só um clique, ó Né? Só um clique Ele vai atacar já Geralmente O que a gente tem que fazer? Primeira Aí depois É o ataque, né? Aí vai diminuir Essa reação Aí enfim Aí vocês veem Subida de nível automática Bom, isso daqui é Vai upando Existir os pratitos Tá ligado? Com base no que o jogo Acha certo Eu tirei Esse negócio aqui Porque ele sempre Upava a primeira habilidade Do Kong Eu ficava puto E aí eu Maximizava a terceira Caraca, bode Lançou a true, tá? Sabe o que tá? Olha o que o bode Olha isso aqui Que o bode falou Isso aqui é muito verdade Sabe o que falta Nesse jogo? Configuração Por campeão Muito, muito true Isso aqui, velho Já vê se eu pegar O Kong E ter uma configuração Tipo, com essas paradas Aqui pra ele Beleza Isso aqui é muito forte, tá? Sugestões para subir de nível Ligado Enfim Apenas uma sugestãozinha, né? Auxílio ao posicionar Sentinela Isso daqui eu sempre gosto, né? Evitar misclick Acho que é isso Pediram pra eu ver o layout Tá aí o layoutzinho Tá, agora sabe qual é a configuração Mais roubada Que eu acho que eu esqueci De mencionar aqui Que na minha concepção É o que mudou muito A gameplay De um campeão Específico Pra mim Se liga nisso aqui Ó, quando Direção do avanço O que é a direção do avanço? Quando eu utilizar Alguma habilidade Ela vai ser com base Da onde eu tô andando Certo? Uma habilidade de movimentação Ou seja Eu tô andando pra frente Eu vou usar a segunda habilidade dele Fui pra frente Eu vou andar pra trás agora então Vou pra trás Que na verdade é pra frente Depende do referencial, né? Entenderam? Então Onde o meu analógico Tá apontando É pra onde Essa direção de avanço vai Agora se eu desativo Ela Eita, isso aqui é o contorno Agora quando eu desativo Ela O que acontece? Eu tô vindo pra frente Aqui, ó Tô vindo pra frente Mas onde ela vai? E se eu for pra trás então Pra onde ela vai? Vocês pegaram a sacada? Ou seja Antes pro Lee Sin Pra eu Chegar próximo Desse cara aqui Eu teria que mirar E andar com ele Na posição corretíssima Mas Como ela tá desligada Ele vai certinho Onde o cara tá Pra que serve isso? O Lee Sin É muito roubado O cancelamento De Da De ataque básico Da segunda ativização Da segunda habilidade dele Ó Então isso aqui é muito forte Isso aqui mudou muito A gameplay de Lee Sin, mano Tem alguns campeões Que ficam fortes pra ela também Só que assim Tu tem que se acostumar Porque A primeira vez que eu usei Eu só me matava, mano